Música Olá, bem-vindos ao Van Life Real. Hoje eu vou mostrar para vocês a parte interna do teto da Taranaki. Nos últimos vídeos a gente mostrou para vocês como foi realizado o teto dela. A fibra, o molde, a gente tirando e colocando em cima dela. Nesse vídeo muitas pessoas entraram em contato conosco nos perguntando como seria feito o reforço desse teto e o quão isso seria importante. Pessoal, vocês já podem ver essas marcas aqui, são de todas as fixações realizadas na Kombi com o teto. Aqui, uma das janelas, né? Vamos entrar que eu vou mostrar uma coisa bem legal para vocês. Gente, Carol que está filmando hoje vai mostrar para vocês aqui eu levantando minhas pernas, me segurando no reforço do teto. Foi! Muito bacana, né? Gente, a gente está cada vez mais encantado com essa construção. Numa empresa que tem credibilidade e conhecimento no que faz. A gente ficou observando o que a gente gosta de falar, que a gente quer saber tudo o que está acontecendo na nossa casa, porque depois é nós que vamos morar nela. Então, cada reforço foi soldado com cuidado, as peças foram dobradas, parafusadas. Toda fiação, pessoal, que foi passada, passa por dentro desses ferros também, passa dentro de cada parte e da estrutura do teto da taranaca. Bom, pessoal, vocês podem ver que aqui atrás já foi feito também o slide-down, que é um próximo vídeo que a gente vai fazer para vocês. A gente já vem acompanhando e cuidando também. Então, a gente tem os reforços também das janelas, já mostrando para vocês aqui, ó. No recorte de cada janela também tem o reforço do teto. Então, dá uma olhada, eu vou passar uma imagem para vocês agora, um pouco do reforço do teto, só ele. Curte aí! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.